Música Comprou a carta, certeza Não, certeza, tá bom, tá bom Pode falar, pode falar, JP, você comprou a carta, né? Eu roubei E aí Galera, olha só, o pessoal da Espaço Vic não veio no Guarujá atender a gente, não, né? É assim, assim é top, eles falaram que onde a gente for no Brasil, eles vão atrás, quero ver Olha só, trouxeram todas as meninas, eu já fiz a minha unha, a Fábio e a Tati também Eles vão lá? Ah, mas Vinheta é pertinho, amiga, vai atender as Drude, tá chique Minha amiga, as Kardashians brasileiras Tá achando que vocês são pouca bosta, vocês são uma bosta inteira Gente, eu fiz unha encapsulada, e só pra deixar claro que essa daqui foi criada, né? Que ela criou pra mim na hora, ela misturou os brilhinhos e fez essa cor, eu amei, ó Ficou linda Não vamos esquecer do meu pezinho também, né? Meu pé de pão que tava parecendo, não sei o que, não parecia o pé de uma blogueira não, gente Agora tá assim, ó, coisinha mais fofinha Ah, meus pezinhos de pão Não, Pamela, não faz isso não Não passei Por que que você tá querendo ir embora? Não faz isso Não, não desiste desse jogo Não desista desse jogo, não Você não vai, eu não vou deixar você passar por aquela porta Matheuzinho, Matheuzinho Tá chegando a 300 mil no Insta Será que chega, amigo? Gente, vamos lá seguir o Matheus, ele faz vários TikToks, é top Vou deixar o Instagram dele aqui Quem falou a seguir, eu já vou estar stalkeando, hein? Manda print E aí, você vai enquadrar quem? Naqueles piques Eu vou gravar o meu canal, tá mais grande Ah Gente, eu acabei de chegar em São Paulo E que saudade que eu tava da minha casinha Olha a calça aberta que eu comi o Mac E abri porque eu tava estufada Gente, olha aqui, colocaram Deixa eu acender Colocaram um papel de parede aqui no hall Papel de cimento queimado, tá vendo? Aqui em volta do espelho e tal, deixa eu mostrar Eu amei, quem amou Que saudadinha da minha casinha Um neném E é isso, mas já vamos sair Não vou nem ficar um pouquinho aqui Oi Para neném Oi, parça Vai, vai me abandonar Gente, olha só A Lê tá aqui E ela veio me salvar Ela é irmã da Sara do estúdio Squid Boneca, né E veio colocar meus cílios, gente, que eu tava sem cílios Eu tava ficando agoniada Não deu tempo Porque a gente só tinha uma hora, né Não deu tempo de fazer o volumão Que a gente adora Mas ela fez, ó Em uma hora ela conseguiu fazer esse aqui Que esse daqui é qual? É o super light? É o light Volume light Eu amei Vou deixar aqui o Instagram do estúdio pra vocês Pra vocês verem que também tem várias opções Quem não gosta daquele cílio super cheião Que vocês sabem que eu adoro fazer Também você tem essa opçãozinha, ó Que é mais leve, tá vendo? Mas já dá, tipo, um up no olhar Eu acho que fica lindo também Super diferença Sigam aqui o estúdio Squid Boneca E marco de vocês também Eu tô descabelada E é o cara, mano Juliette, mochila Vai pra onde, irmão? É, eu fui convocado, meu viado Vai jogar, vai jogar? Fui convocado É Aí Já era, passa Oi, amor Oi, amor Sairam, amiga Sairam no McDonald's Oi, amor Gente, a pôr, meu amor acordou Já tá mexendo nesse celular, gente Ela fica o dia inteiro jogando Eu tô jogando um jogo muito top E dá pra jogar com todas as pessoas, né? Qualquer pessoa pode entrar pra jogar com você E com todos aqui da casa Sim, gente Eu vou deixar o link Arrasta pra cima aí, ó E baixa o dominó Procurem a gente lá Alfineteitinho Que a gente vai estar jogando com todos vocês E conversando com vocês por lá Né, amiga? Eu amo Meu pai viciou nesse jogo Sim, então arrasta aí pra cima E vamos lá jogar com a gente Converse comigo e com todos da casa A gente vai conversar com todo mundo agora, né? Vamos jogar com o pessoal também O bravo tem nome Tô bravo hoje E aí, gente, ó Tá virando morador já, hein? Só tão legal que ele vem todo dia É, vem só por causa de uma família Oi, tô fazendo a unha, ó Hoje é o dia de princesa Quero ver, gente, ó Ela nem fala Amiga, dá porque eu tenho Eu consigo Ó, quem tá aqui também Mica, a gente precisa saber uma fofoca Do JP Vô, fofoca, ó Quanto é uma fofoca do JP? Vô, vô Quanto é uma fofoca? É, tem várias Tem várias O que você quer saber? Quero saber de todas Eu quero saber e participar de todas as fofocas Tem, mas tem Você viu pela nossa cara que tem coisa Tem, ó Essa carinha dele de sapadinho Não engana ninguém Gente, olha quem que está aqui Nanda Carol Toda apaixonadinha, né, amiga? Gente, a Nanda tá produzindo muito conteúdo Muito top lá no perfil dela Tipo, muita maquiagem Muito TikTok Muitos itens E, galera, vou deixar o Instagram dela lá Vão lá seguir muito, gente Acho que ela tá batendo quantos, amiga? 5.2, né? É, 5.2 Então vamos lá seguir, gente Ela agora Pra ela bater rápido Que ela merece demais Ela vai seguir algumas pessoas E vai mandar vídeo pra alguns de vocês, hein? Então vamos lá seguir ela agora Chegamos na mansão A gente ficou o dia todo fora A gente tava almoçando lá na mãe do Draco A gente comiu Como eu postei aí pra vocês, né? Sushizinho Tem máquina, na verdade Vocês sentiram a minha falta? É, não Elas me ligaram e... Chorando Elas me ligaram chorando Não, não, é assim também não É isso, gente Eu tô com o rosto normal, gente Eu tô com o rosto normal Eu tô com o cara e disse que chorou Ninguém ligou Véi, foi Não tá valendo nada, Drey Se a gente tivesse sido raptada Ninguém tinha percebido É, você saiu? É? A Nandinha... Ah, a Nandinha tá chegando É 5.2? Tô chegando É outro patamar, né? 5.2, gente Vai lá Se você ainda não segue a Nanda Já vai lá seguir Vocês vão amar, gente Porque o conteúdo dela era muito parecido Comigo, né, amiga? A gente é muito parecido com o outro Se gosta das meias roupas Faz challenge também, né? Faz challenge também Tem challenge Tem coisa engraçada A cara de palhaço Estampada aqui Pronto, a risada dela é esquisita Que nem a minha Vocês vão gostar Vai lá seguir ela Não pode jogar água assim, não Não pode jogar água assim, não Mas afaga o pano Não é essa Vem, olha Pode Pode A pipoca pegou Não deu tempo de eu filmar pra vocês E agora? Não Aconteceu Imagina Tudo pega e tocava Imagina Não Não, mas Deu nada Não Parabéns Bastante pipoca Bastante pipoca Deu tudo certo Hora do quê? Cine Finalmente Eu pensei que eu ia embora dessa moção Sem usar esse cinema Pelo amor de Deus